Um grave acidente foi registrado por volta das 16 horas desta segunda-feira, a cerca de 3 quilômetros da cidade de Brasil Novo, com destino Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, um caminhão boiadeiro acabou tombando na rodovia matando uma pessoa. Uma equipe da PRF se deslocou da cidade de Altamira, até o local, para organizar o fluxo do trânsito e dar suporte ao acidente. O local onde tudo aconteceu é uma curva e o motorista pode ter perdido o controle do veículo que acabou tombando, evitimando fatalmente o motorista que foi identificado como Jones Cres, com idade aproximada de 36 anos, e seria morador de Tucuruí, e que ficou preso às ferragens até por volta das 19h20, o corpo ainda não havia sido removido. A carga de 74 cabeças de gado teria como destino a cidade de Montesparos. Era um acidente aqui no Brasnovo, a carreta foi tombada aí, cheia de boio. O rapaz que do acidente morreu, está lá dentro da carreta, beleza? Não sei ainda quem é o pessoal, mas está aí.